Então hoje, antes de começar o nosso conteúdo, eu vou falar um pouco sobre coordenadas cilíndricas e esféricas. Muito bem. Então, assim como a gente pode determinar uma posição no espaço, pela coordenada cartesiana, que a gente tem aqui x, y, z, é um ponto no espaço que pode ser determinado em termos de x, y e z, você também pode definir outro conjunto de três variáveis que também vai determinar essa mesma posição no espaço. Então, geralmente, as coordenadas mais comuns usadas são as coordenadas cilíndricas e esféricas. No nosso caso, isso é relevante porque muitos dos trabalhos, muitos dos exercícios que a gente encontra, e mesmo trabalhos práticos, eles possuem essas simetrias cilíndricas e esféricas. Muito bem. Com coordenadas cilíndricas, a gente substitui essas coordenadas x, y, z pelas coordenadas que a gente vai chamar aqui de r, r, θ e z. Então, como é que a gente faz, então, para determinar ou definir essas três variáveis? Então, basicamente, você vai ter aqui um certo ângulo. Então, se você se atentar aqui... Deixa eu tirar da tela cheia aqui. Então, você tem um certo ângulo... Aqui está a fita, mas você geralmente pode chamar de... Você tem um certo ângulo... Deixa eu voltar lá para o desenho. Que é esse ângulo aí que está explícito como fita, que eu vou chamar de θ aqui. Você tem um certo raio... E você tem aí uma altura aí que vai ser o nosso z. Então, você tem um certo... Uma certa altura aqui que é determinada pelo z-versor. Então, é r-versor, θ-versor e z-versor. Está certo? Então, toda e qualquer posição no espaço, você pode definir com θ, r e z. Então, você vai determinar... Por exemplo, se você quiser pegar um ponto aqui que está em x... Na linha x aqui na posição 10, por exemplo... O que você vai pegar? O seu θ vai ser π sobre 2... Vamos chamar aqui só para seguir ali... Esse aqui de... É z... Esse aqui de y. Você quer pegar ali um ponto em x... É igual a 10? Então, o seu θ é π sobre 2... O seu r é 10... E o seu z é 0. Então, esse aí... Você consegue determinar esse ponto. Se você tiver um plano... Um ponto no plano x... Z... Então, você vai ter... Vamos dizer que esse ponto já... Aqui, ó... Seja um ponto x'', 0,0,z'. Então, como é que vai ser isso aí? Você vai ter um r que vai ser a distância no eixo x, tá certo? Essa projeção no eixo x. Então, o r vai ser x'. O seu θ vai ser π sobre 2... Para colocar o vetor ali no plano xz. E o seu z vai ser igual a z'. Então, você consegue aí determinar toda e qualquer posição com essas três variáveis. A peculiaridade importante são os elementos de área e os elementos de volume. Aqui, em coordenadas cartesianas, o elemento de área dA é dado por dx, dy e dz. Tá certo? Dx, dy, por exemplo. Se você for um elemento de área no plano xz, o seu dA vai ser igual a, por exemplo, no plano xz, dx e dz. E, obviamente, se for no plano zy, o seu dA é igual a um dy, dx. Ok? E o elemento de volume dV é, então, dx, dy, dz. Em coordenadas cilíndricas, o nosso elemento de área é um pouco diferente. Então, eu vou só apagar aqui, só para fazer aqui o nosso desenho, para ficar um pouco mais claro. Imagina que eu queira, então, fazer um elemento de área. Então, esse elemento de área, eu vou estar aqui, com uma distância do eixo. E eu vou pegar aqui um deslocamento infinitesimal, que eu vou chamar, então, de dθ. Então, eu tenho aqui um deslocamento infinitesimal dθ. Então, esse deslocamento infinitesimal dθ vai me dar aqui um certo comprimento ds. Claro, esse cara aqui, esse ponto aqui, ele está a uma distância aqui, que eu vou chamar de r. Ok? Aí, eu vou fazer um deslocamento em r, que é um deslocamento dr. E eu posso fazer também um deslocamento em z aqui, que vai ser o meu dz. Então, eu vou ter um elemento de volume aqui, ó. Que é esse elemento de volume aqui, que vai ser constituído, basicamente, por ds, dr, dz. Certo? Onde ds é esse tamanho aqui, ó. Só que esse tamanho aqui, ds, se você se atentar e... Pense assim, ó. Qual que seria o comprimento de uma volta de 2π? É 2πr. Se fosse meia volta, então seria πr. Se for um deslocamento de dθ, aí esse deslocamento aqui, esse tamanho ds aqui, ele vale r dθ, certo? De forma, então, que o meu elemento de volume, dv, em coordenadas cilíndricas, é r dθ, dr, dz. Tá claro que isso aqui é um pouco sutil, aí, relacionado com o jacobiano e tudo mais, do que o volume em coordenadas cartesianas. Aí a gente pode pensar na área. Bom, se for uma área, por exemplo, aqui na base aqui, imagina que eu estou olhando a área dessa base, o que que ela é? ds vezes dr, certo? Então, essa área aí, o dA, no plano, então, xy, vamos dizer assim, né, que é esse plano aqui, xy, ou paralelo ao xy, esse dA, então, ele tem... Ele é dado pelo quê? Pelo ds vezes o dr. Então, ele é r, dr, dθ. Então, isso aí vai te dar, basicamente, a área da base de um cilindro, por exemplo. Se você integrar o r de zero até rão, que é o raio do cilindro, e o dθ de zero a 2π, por exemplo. Ou, se você quiser focar na área lateral, você vê, então, essa área aqui, ó, lateral, então, você percebe que nada mais é do que ds vezes dz, certo? Então, no caso da área lateral, vou chamar aqui de dA, L aqui, ela é o quê? Então, r dθ é dz. É certo? Isso aí te dá a área lateral do cilindro. É fácil notar, por exemplo, ó, quanto vale a área total da lateral de um cilindro? Você vai ter que fazer o seguinte, ó, a integral do meu dA, L. Então, eu vou pensar uma integral da área lateral, o r é fixo, né? Então, vamos supor que esse cilindro tem a área errão, tem um raio errão, então você vai ter um errão, vai ter um dθ, se eu quero a volta completa, esse dθ vai me integrar de zero a 2π, e eu vou ter uma integral em dz que varia da altura do cilindro, que é de zero até h. Então, se você fizer isso aí, você vai ver que isso vai dar 2π é rão vezes h, que é exatamente, né, a área da... o tamanho da circunferência externa vezes a altura. Pensa só, se você tiver um cilindro aqui, ó, se eu venho aqui e recorto ele aqui, ó, recortei e abri ele, o que que eu vou ter? Eu vou ter que esse comprimento vale h, né, porque eu defini como sendo h, vezes a lateral toda aqui, que vale 2π é rão, né? De forma que a área total é 2π vezes h, como está aqui. Se eu quisesse calcular, por exemplo, o volume de um cilindro, é mais ou menos análogo. O que eu faria, então? Uma integral de dv do quê? De... Uma integral de dv, que basicamente é uma integral de zero a 2π, em dθ, uma integral de zero até h em dz e uma integral de zero até rão de r dR, né, visto que o dv é igual a r dR dθ dZ. Tá certo? Resolvendo essa integral, essa primeira integral aqui dá 2π, ó, essa aqui dá 2π, essa segunda integral aqui vai dar h e essa aqui dá rão ao quadrado sobre 2. Então vai dar 2π, rão ao quadrado, vezes h, dividido por 2, que é igual a π, rão ao quadrado, vezes h. Que basicamente é a área da base dessa altura. Certo? Então você vê aí que isso dá de fato o volume de um cilindro. Ok? Então, e se fosse um cilindro, por exemplo, oco? O que mudaria para calcular o volume? Basicamente aqui, ó, ficaria então não de zero até rão, mas, por exemplo, de um certo R1 até um errão. Certo? Então não vai pegar desde a origem até o errão, mais de R1 até rão, e isso vai me dar exatamente o volume de um cilindro furado. E se fosse metade de um cilindro, só meio cilindro, cortando no meio, aí o θ não ia ser de 0 a 2π, seria de 0 a π, por exemplo. Ou se fosse uma fatia dele, se você me der a seção angular ali dele, a fatia integral de 0 a θ e não de 0 a 2π, e eu vou ter o volume desse cilindro. Então isso aí é muito importante, a gente vai usar toda hora esses elementos de áreas aqui. Isso tem que estar bastante incorporado e é importante que vocês estudem um pouco sobre coordenadas cilíndricas também. E em relação às coordenadas esféricas? As coordenadas esféricas é um pouco mais sutil, mas também é análogo, não tem tanta dificuldade. Então, agora, ao contrário das coordenadas cartesianas, que nós temos x, y e z, agora eu uso dois ângulos e um raio para definir a posição no espaço. Certo? Então, basicamente, ao invés de usar x, y e z, eu vou ter um φ com θ, um θ, um φ, um θ e um raio E. Tá certo? Então, é isso aí que vai me dar as coordenadas em coordenadas cilíndricas. Então, basicamente, se a gente for olhar, então, eu vou só desenhar aqui só para... depois eu já ponho para vocês aí. Você tem, então, pega um ponto no espaço, se você olhar a figura aí, você tem um raio, aí você tem um ângulo θ, que sai ali da... de z, né? O zero está em z. E eu tenho um ângulo φ, mas note que o ângulo φ, primeiro você projeta esse vetor que está conectado em ρ, você conecta ele, projeta ele no plano x, y, você tem a projeção dele aqui, e aí você tem, então, o ângulo φ, certo? Que é, então, baseado nessa projeção aí. no plano x aqui. Então, é isso que você precisa se atentar. Então, para você calcular o volume, você vai ter uma integral. Eu acho que para você calcular o volume total, você faz o φ variar de zero a 2π, o θ, você faz ele variar de zero a π, você não precisa variar de zero a 2π, porque senão você vai somar a área duas vezes, e o r variando de zero a rão. Certo? Note, como é que você faz para você? você, basicamente, você pensa que eu estou somando a área de uma casca esférica. Está aqui a minha casca esférica. Então, eu venho, faço uma voltinha aqui, desloco, faço uma outra voltinha. Está vendo? então, eu vou ter um monte de anezinhos aqui, se formando para criar uma casca. Está certo? Note que um ângulo aqui, eu só preciso de zero a π. Está certo? Porque eu faço, 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 então eu vou somando um monte de anezinhos, vou e fecho todos. Por isso que um varia de zero a π, e não de zero a 2π. Porque se eu fizer ele variar de zero a 2π também, eu vou somar duas vezes, né? Eu vou somar aqueles anéis, fechou, aí somo os anéis de volta, aí daria duas vezes. Então, por isso que o limite de integração é de zero a π para o θ ali. Então, simplesmente, no caso aqui, se você pensar, eu estou fazendo aqui, aqui, vou somando todos os anezinhos, e de zero a π. O θ varia de zero a π, o φ de zero a 2π, e o r de zero até rão. Isso me dá o volume total. Então, por exemplo, a área de um de um elemento, de uma casca esférica, por exemplo, o r é fixo, está certo? Então, eu vou ter um r fixo. E aí eu tenho o seguinte, eu tenho que projetar o r no plano xy, então essa projeção me dá aqui, r seno de θ, então eu tenho essa projeção, e aí, então, eu tenho aqui um deslocamento dΦ. Então, eu tenho um deslocamento dΦ, e eu tenho um deslocamento que é, e um deslocamento que é o meu dθ. Esse deslocamento dΦ aqui, ele me dá um comprimento aqui, esse comprimento aqui, só para ficar bem claro aqui, vamos ver se eu consigo deixar claro para vocês. Esse comprimento aqui, que é o meu ds, ele é o quê? Ele é o r seno de θ, que é esse vetor aqui, dΦ. Está certo? Isso me dá esse comprimento ds aqui. Me dá esse comprimento ds. Então, ficaria ds dθ, ou seja, r, o ds aqui, esse ds aqui. Ele é o raio dΦ, não é isso? Então, ele é r seno de θ dΦ. E eu tenho ainda, além disso, eu tenho aqui um outro vetor angular aqui, que é o meu dθ. que é o meu dθ. Então, eu tenho aqui o dA aqui, ele é o rão, o rão está fixo, porque se eu estou calculando a casca, então ele fica um rão fixo. Seno de θ, dθ, é dΦ. Está certo? O dθ, ele vai variar de zero a π, o φ de zero a 2π. E se você fizer essas integrais aí, você vai encontrar, então, que a área de uma casca esférica, igual a gente falou ontem, integrando o dA, a área dessa casca esférica vai ser 4πr². Está certo? Está aparecendo a música. Opa! Obrigado. Então, o dA vai ser o r seno de θ dθ dΦ. Olha o meu dS ali. Então, eu vou reprisar aqui de novo, porque vocês não enxergaram. O meu dS está aqui. Então, o que é esse comprimento daqui até aqui? Ele é r seno de θ, que é esse tamanho aqui, vezes dΦ. Isso me dá esse comprimento aqui. Então, está aqui. Olha o meu dS. mais um deslocamento dθ aqui. Isso me dá esse elemento de área aqui, então. Que é o elemento de área da casca esférica. Que é o r seno de θ dθ dΦ. Esse aqui é o meu dA. Então, se eu integrar o dθ de zero a π e o dΦ de zero a 2π, Ah, tem uma outra peculiaridade. Faltou aqui. Isso aqui está até errado. O dθ também. Esse comprimento dθ aqui. Ops, eu apaguei. Deixa eu voltar. Esse elemento dθ aqui. Na verdade, ele é r dθ. É um outro dS. Vamos chamar de dS' aqui. Concorda? É um elemento também s dS' aqui. Ele vale r dθ. Então, o elemento de área aqui aparece aqui na realidade. Um r². Por quê? É o dS' vezes o dS. É o r². Tem um r aqui. Outro r aqui. Fica r². Seno de θ dθ dΦ. Então, o dA. Por isso que aparece r² aqui. Porque tem esse r². Essa integral aqui, de zero a π em θ e de zero a 2π em dΦ é que dá esse 4π. E, se você integrar, você tem aquele elemento da cássfera que é 4πr². Aí, se você quisesse calcular o volume, você teria que integrar esse cara aqui em dr também. Aí, ficaria r³ sobre 3. Então, fica ali 4 terços de πr³, que é o volume de uma esfera. Então, só vou tentar novamente aqui, só para tentar ficar um pouquinho mais claro. Essa figura aqui de novo. está aqui um vetor. Pega a projeção dele aqui. Essa projeção, se esse ângulo aqui é θ, essa projeção aqui é r seno de θ. e aqui eu tenho o meu dΦ. Está certo? Que é esse deslocamento aqui. Tem esse sentido. Então, o meu elemento de área vai ser o quê? Um deslocamento para cá, que vai dar um ds, que vale o quê? O raio vezes o dΦ. O raio é esse raio aqui, que é r seno de θ dΦ. E aí eu faço um outro deslocamento agora em θ aqui. Vou fazer em verde aqui. Que é esse deslocamento aqui. Certo? Para formar um elemento de área aqui. Eu vou formar aqui as laterais e aqui a parte superior. Aqui está a minha área aqui. Esse comprimento aqui em verde aqui, ele vale também o meu r agora, só r dθ. porque ele não tem a projeção, certo? Em dθ, ele só faz isso aqui. Só vem daqui para cá. Que vale r dθ, que seria o meu ds' aqui. Então, aqui eu teria um r dθ. Esse aqui seria o meu ds'. O elemento, então, o elemento, então, dA seria o que eu escrevi como ds vezes ds'. Que vai dar, então, r ao quadrado seno de θ dθ dΦ. Se eu quiser calcular o elemento dv, dv, então vai entrar r ao quadrado, seno de θ, dθ, dφ, e aí, então, dr também. Esse aqui é o meu elemento de volume. E esse aqui é o meu elemento de ar. Certo? Então, é importante frisar e vocês estudarem e terem isso muito bem incorporado. Vocês têm que ter muito bem estruturadas essas ideias, essa noção aí de coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas. estudem isso porque isso aí é a base, certo? A grande maioria dos problemas que a gente vai estudar aqui não possuem simetrias cartesianas, simetrias cúbicas. Não existe. Quer dizer, existe, mas não é a grande maioria. A grande maioria vão ter simetrias cilíndricas e simetrias esféricas. Então, a gente vai calcular campo de esfera, potencial de esfera, campo de um cilindro, campo de um cilindro oco, cabo coaxial. E mesmo na natureza, assim, na prática, na maneira prática, é difícil você trabalhar com algo que é cúbico, né? Tiremos que você trabalha com rodas, com cilindros, né? Que estão em movimento. Quando que você encontra um cubo aí que você vai calcular o campo elétrico de um cubo, né? Não é pouco comum, né? Na prática é pouco comum. Na prática você encontra sempre um cilindro rodando, um fio, né? Que também é um cilindro, ou uma esfera, né? Que está produzindo um campo magnético. Então, coordenadas cilíndricas e esféricas são, dessa maneira, extremamente relevantes. Então, estudem como atrás, integrem, aprendam a calcular volumes de esferas por método de integração. Ah, quero calcular o volume de uma esfera oca. Muito bem, qual é o volume? Então, você vai lá e calcula por integração. Ah, aqui varia de 0 a pi, aqui de 0 a pi. Agora eu quero calcular o cilindro, o volume de um cilindro oca. Quero calcular a área de um cilindro. Quero calcular a área de uma esfera. Tudo isso faz por integração direta. Ela tem que fazer para vocês incorporarem, criarem as conexões aí, cerebrais, para vocês se adaptarem e estarem muito bem, isso está muito bem incorporado na vida de vocês. Ok? Então, esse aí é o que eu gostaria de enfatizar aí bem brevemente. Eu gosto do Vangnes, que é o livro que eu mostrei para vocês aqui. Ele tem aí, ele trabalha um pouquinho, então eu acho legal. Se vocês quiserem, eu posso também compartilhar com vocês.